Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente aqui no meu canal Gessimário comigo, Gessimário ou João Francisco, como queiram chamar Pode ficar à vontade aí nos comentários dizer E mais um vídeo hoje aqui do quadro Abrindo a Caixa Eu vou trazer um produto muito especial que eu comprei aqui E vou falar um pouco para vocês aí E é já agradecer desde o início a todos os inscritos, a todos os comentários A todos os compartilhamentos Muito obrigado, que é vocês que faz o meu canal crescer Então vamos lá para o vídeo É o quadro que eu tenho aqui Esse vídeo é do quadro Abrindo a Caixa E eu trago aqui para vocês UOU! 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 Não é UOU! UOU porque é a marca desta caixa aqui UOU! 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 UOU uou veja só 10 polegadas lindo 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 aqui e antes de ligar ele veja o compartimento aqui você não dá para perceber é uma câmera com flash mas tem uma tampinha aqui ó que você consegue tirar e aqui está um tablet desse barato super barato nessas configurações pega dois chips e um cartão de memória na verdade aqui dois chips o cartão de memória conexão 3g muito bom deixa eu tampar aqui de novo vou ligar para vocês vou ligar aqui rapidinho então é o seguinte nem todas marcas aí divulgada aí na mídia assim então boa eu vi esse bichinho aqui como eu disse no início do vídeo nunca ouvi falar dessa marca e acredito que que você também não se você já viu falar deixa aí no comentário se também não viu deixa aí no comentário também que eu quero fazer tipo uma pesquisa aqui se alguém conhece se tem alguém possui e falou a localidade deixando que você tá vendo esse vídeo aqui agora deixa vai lá nos comentários rapidinho e fala a sua localidade sociedade e se você tem ou conhece essa marca o ou se tem um tablet igual esse ou outra marca ou outra pele qualquer um celular um rádio não importa sendo dessa marca que eu não conheço por isso que eu vim trazer esse vídeo aqui para vocês curiosidade então vou ligar aqui para vocês verem ó já tem um é uma tela amoled tá uma tecnologia o que eu espantei muito nele ele traz uma tecnologia muito recente traz aqui uma coisa muito recente e compatível aí mesmo com os aparelhos que já estão no mercado há muito tempo já é homologada na tela uma tela amoled só o que não caprichou foi na câmera mas o processador dele não fala também se é um em pé ou se é um não fala qual tipo de processador só é um pai pode mas super rápido eu acredito que seja né aqui já abriu se colocar aqui do lado deixa eu ver já abriu eu faço aqui ele super rápido porque eu já fiz as configurações nele já coloquei e-mail veja a resolução da tela veja o aplicativo ao toque que já percebe que é muito rápido ao eu não tô vendo que a tela tá virado para a câmera e eu tô me guiando pela imagem da câmera mas ó que você vê ó muito rápido você sente o toque ó muito é pra cá ó muito rápido ó e tem um toque velocidade boa e 1 e 1 tá bom tato desse não tô fazendo mexendo ai que nem conheço a marca imagino os tono né mas para final de ano chegando aí esse vídeo é mais ou menos pra isso a ideia do vídeo é mais ou menos pra isso se por acaso você encontrar aí no site em qualquer aplicativo de venda em loja física algum produto um tablet dessa marca aqui o UOU eu recomendo, ainda mais se for para o seu filho talvez se for para você, adulto aí que vai fazer um trabalho de edição de texto um carregamento maior arquivos maiores serviço aí como o powerpoint que já se faz no tablet o word que já se faz no tablet um outro tipo de programação de desenho em geral se você for usar algum aplicativo aí pesado um jogo pesado não, claro que não mas agora se for para o seu filho recomendado aí de colocar de 10 10 a 16 anos 18 anos por que não até menos também né hoje criança aí de 5 anos os pais já estão presenteando com contato com aparelho eletrônico então essa aqui é uma boa dos intermediários aí que eu também não vou falar a marca este aqui eu estou gostando porque eu já tive da marca aí multi laser já tive aí positivo já tive um outro que eu esqueci o nome aqui que são intermediários baratos e para mim não serviu agora este aqui está super errado eu acredito que ele que a internet está sem conexão mas vou colocar uma coisa aqui e ele já vem com o netflix já já instalado não tem a programação você tem que colocar sua conta é lógico mas já tem o netflix já vem com youtube facebook todas as redes sociais aqui já vem prestado nele funciona o telefone muito bem que eu já testei coloquei meu chip aqui já testei eu acredito que ele está sem internet olha a velocidade que abriu opa está com internet abriu o youtuber por causa de direitos autorais deixa eu ir na pesquisa aqui pesquisa de voz o Gessimari peraí galera deixa eu virar aqui de frente que eu vou colocar no youtube aqui rapidinho para vocês a velocidade com que ele abre os vídeos está aqui é o meu canal aqui do youtube mesmo e olha a velocidade presta atenção a velocidade que ele abre os vídeos é um tabu muito bom tá aí ó esse foi o último vídeo que eu postei olha pra vocês verem não trava muito bom ok galera é isso aí que eu queria transmitir pra vocês que é um tabu de marca que eu não conheci nunca tinha visto vi na loja tipo assim vou arriscar mas eu já comprei tanto que não me serviu e eu vou comprar este aqui e não até agora não me arrependi é tanto eu a caixa eu já estava eu já estava usando o meu menino que já estava usando que fazendo o teste então eu resolvi fazer a gravação filmar ele trazer pra aqui pra vocês espero que gostaram aí se quiser mais informação que são subsitados pode deixar nos comentários aí que eu vou responder né e é isso um videozinho rapidinho aqui no canal pra vocês e outro agradecimento a todos e chegando aos mil inscritos vou ter aí o desafio já pode mandar pra mim o que vocês querem que eu faça de desafio que eu vou fazer a gravação do desafio dos mil inscritos é nóis galera tchau tchau Legenda Adriana Zanotto E é isso aí galera Espero que tenha gostado do vídeo E que tenha gostado do meu novo tablet, deixe seus comentários aí E o meu próximo vídeo vai ser Talvez um especial mil inscritos Para isso seja possível Eu peço para você que chegou aqui agora e não foi inscrito, se inscreva no canal Falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí